Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês no canal e dessa vez eu vim gravar um vídeo assim, que provavelmente não ia gravar, mas como a maioria das pessoas sempre me pede esse vídeo, esse vídeo é tipo o mais pedido do canal, eu resolvi gravar porque vocês querem muito que eu faça, então eu vou fazer. O vídeo dessa vez é o dos meus materiais escolares de 2017, eu fiz esse vídeo ano passado, então quem quiser ver para comparar ou ter alguma ideia ou sei lá, por curiosidade, eu vou deixar aqui os cards para vocês assistirem, então se você gosta desse tipo de vídeo não esquece de já deixar o seu joinha e se você quer mais conteúdo é só se inscrever aqui embaixo no canal, deixe seu comentário, deixe sua avaliação, veja outros vídeos, então eu espero que vocês gostem, então vamos nessa. Bom gente, esse ano eu vou para o primeiro ano e eu não recebi lista de material escolar, porque eu acho que os professores eles vão falar no dia o que vai precisar, o que não vai, então eu comprei só o básico, que é lápis, caneta, branquinho, essas coisas e eu vou mostrar hoje para vocês. Algumas coisas eu já usei no ano passado, é a mesma coisa que eu usei no ano passado, mas eu vou mostrar para vocês porque, né, mudou o ano, então eu vou fazer de novo. Para começar, ano passado eu usava fichário, esse ano eu vou usar caderno, porque são tipo 14 matérias que usam caderno, então não dava para usar fichário com tanta matéria, então eu resolvi usar caderno esse ano. A mochila que eu vou usar é a mesma do ano passado, porque, não sei porque eu quis, se porque é melhor, ela está novinha, que para quem não sabe é essa daqui, da Mulher Maravilha, que eu acho bonitinha. A minha mãe, eu acho que comprou ela na Saraiva, ela é bem grande, cabe bastante coisa. Eu vou usar uma agenda, que é essa daqui, da Imaginarium, eu ganhei ela do Amigo Secreto de Natal, que eu pedi, então eu vou usar ela. Ela é muito fofa, porque ela veio com esses adesivos separados para você colar, se você quiser, ela veio toda amarela com uma cartelinha de adesivos para você colar do jeito que você quiser, eu achei muito legal. E ela é tipo um mini planner, tá? E ela tem as coisas para você fazer. Do mês, tem as metas e tem, ó, o dia, você pode começar quando você quiser, porque ela não tem data, entendeu? Então você escreve a hora que você quiser, quando você quiser. Bom, a primeira coisa que todo mundo usa, assim, uma coisa que eu necessito muito, 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 é a pasta. Tá? É um pasta normal, tá? Não sei nem porque eu tô mostrando, mas como é o meu material, eu tô mostrando, né, pra vocês. Aqui ainda passa, tem uma régua normal e um transferidor. Eu não comprei em escada, porque ano passado eu não usei. Bom, então primeiro eu vou mostrar meu estojo super adulto, da Dami do Vagabundo. Estejo é tipo 2 ou 3 anos, mas eu só vou guardar, eu só deixava no armário da minha escola antiga, só deixava no armário com canetinha e lápis de cor, eu quase nunca usava, então ele tá novinho. E como o estojo é muito caro, eu vou usar esse mesmo, que é só pra guardar as coisas, né, não precisa de muito blá 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 pra... Bom, então, eu separei, assim, esse lado, as canetas, lápis, etc, e esse lado branquinho, caneta colorida. Eu comprei esse branquinho aqui, que é o mesmo do ano passado, porque eu já tô acostumada com ele, eu gosto muito da Pabra Castel, que é o que está mesmo, normal. Aí, minha compasso, meu compasso do ano passado, eu não sei, eu acho que logo no começo do ano ele quebrou, então eu comprei um compasso novo, bem normalzinho, tá, gente, eu acho que foi 3 reais esse compasso, e era o único que tinha lá, e eu peguei ele mesmo, porque o compasso não é uma coisa que você vai usar muito, então é só ter cuidado, que esse ano eu comprei um apontador bem simplesinho da Pabra Castel, tá nada muito... Tá, meninas, olha aqui, foca no meu apontador. Aí também tem uma cola, normal. Essas coisas, gente, eu não compro nada muito, porque é uma coisa que você vai usar uma vez ou outra. Fetice, puro caneta colorida, eu gosto muito de usar, eu gosto do caderno todo da mesma cor, tudo igual, então eu comprei canetas não, porque eu usava nada, eu usava essas. E como elas já estão no fim, imaginei que elas fossem acabar rápido. Primeiramente, uma régua de bolso, só tinha essa na loja, então é bem linda, assim, do puro. Era adulta de novo, porque, né, mas eu achei super bonitinha, gente, pra falar a verdade, ela é muito fofa. Duas canetas, é, da mesma, iguais, só que de cores diferentes. Então aqui, e ela, gente, foi uma coisa assim, eu ia pegar duas dessa e duas dessa. O que aconteceu? Essa daqui era 3,50, essa daqui era 7 reais, por quê? Porque é azul. Muito caro pra ser 7 reais uma caneta só, então eu peguei só uma de cada dela. E tem no marca texto, que é do ano passado, como ele não acabou, eu vou usar o mesmo. Gente, tem essa caneta, que é caneta permanente. Você me pergunta, nossa, Anny, por que você tem uma caneta permanente pra levar pra escola, né? É porque quando não tem nada pra fazer, eu gosto de ficar desenhando. E ela, eu tenho ela, gente, desde o oitavo ano, tá? Aí, gente, eu também comprei uma lapiseira da Faber Castell, tá? Porque eu gosto muito de lapiseira, mas eu também comprei lápis. Comprei também lápis, esse daqui eu só comprei, eu só coloquei um no estojo. Da Bic Evolution, Bic Blush, e, gente, eu comprei um negócio, que é cheat de fita, assim. Porque esse daqui é maravilhoso pra quando você quer marcar alguma coisa importante, ele é muito bom, tá? E ele é muito útil, e tem uma bolsinha aqui, faz muito tempo que eu uso ela pra guardar reserva. Lápis a mais, caneta a mais, quando acabar, sempre tem aqui. É só ir lá no armário, abrir e pegar, e tá pronto. Em vez de deixar tudo em casa ou tudo dentro do estojo, que pode acabar em um minuto, eu deixo essa reservinha aqui. Branquinho, igual eu mostrei pra vocês. Gente, essa borracha era pra estar no meu estojo, ela dura eternamente. E todo mundo fica assim, ó, nela, eternamente, na minha escola. Todo mundo ficava roubando minha borracha pra fazer isso, tipo, eu tô tão acostumada com a borracha, gente. E ainda vem com refil. Tipo, um ano inteiro você fica com a mesma borracha. Outra cola, outro post-it, tá? Só que esse daqui, gente, ele é rosa. Eles também, que são do ano passado. Que como não acabaram, eu deixei aqui de reserva, que ela tá preta, que ela tá novinha e também é do ano passado. E como ela é boa, eu deixei aqui de reserva. Tem mais dois lápis daqui. Tem outro marca Tess, gente, esse daqui é diferente, ele também é da Faber, só que ele é o normal. E, gente, de reserva, eu comprei uma caneta quatro cores. E aqui, gente, também tem os grafites, tá? E também tem uns imãs que eu coloco no armário, sabe? E tem a minha maravilhosa, minha linda calculadora. Ela tava lindamente decorada, maravilhosa. Só que aconteceu, tinha um unicórnio aqui, nesse espacinho. Ele saiu e aí ficou essa coisa aqui, tá? A cor do anjinho normal, que tem o símbolo das violinas, né? O meu signo, óbvio. O signo de leão das violinas, oxi. E eu coloquei aqui porque eu acho bonitinho, porque é meu signo. Uma parte dos materiais, gente, que são os cadernos, meus lindos, meus sapos, cadernos de matéria. Bom, então o primeiro caderno que eu escolhi, gente, eu sou que nem uma criança de sete anos de idade escolhendo caderno, porque eu escolho os bonitinhos, assim. Então eu peguei esse daqui, que eu achei super bonitinho, das princesas, tá? Da Ariel, que ele é de dez matérias. Eu não gosto de cadernos de dez matérias, só que não dava pra escolher 14 cadernos diferentes pra ficar levando. Abrindo ele assim, tá, menina? E tem os adesivos. Uma coisa que eu gosto dos adesivos, que ninguém usa adesivo, né, gente? Mas uma coisa que eu gosto é que vem com essas divisórias dos cadernos de dez matérias. Gente! Parece que não aconteceu nada, mas eu fiquei uns 10 minutos passando o vídeo pro computador porque tinha acabado a memória. Aconteceu assim, caso você queira comprar e não sabe como que é. O segundo caderno, ele é da Marie. Eu achei ele muito lindo, gente, sério. Porque ele é preto e tem essas cores douradas aqui, maravilhoso. Garotas podem também, hein? Eu sempre achei esse caderno maravilhoso. E o único problema é que não tem as divisórias que são assim, tá? Tem esses detalhezinhos. E aí, fio aqui embaixo. Agora, o último caderno de dez matérias, o meu preferido, gente, é esse, gente, do Poole. Tem vários detalhezinhos, tem os ursinhos Poo, tem escrito Poo, tá? E atrás, ele é todo mistradinho, tem o Poo e os amiguinhos dele, que eu seria assim, é linda. Que eu acho adesivos super fofinhos, tá? Assim. Super bonitinho. Porém, contudo, eu comprei um caderno de uma matéria só, da Dama, que eu achei muito lindo, sinceramente. Esse é o Lady aqui. Que é lindo, 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 lindo demais. Tem esses adesivos aqui. Por que, gente, que eu comprei esse caderno? Porque quando tem prova, eu gosto de fazer resumo. Ou seja, eu escrevo tudo o que vai cair na prova e fico estudando pelo resumo, porque me ajuda a lembrar mais. E eu gosto muito de fazer isso. Então, eu comprei um caderno de uma matéria só pra fazer os resumos. Gente, então, acabou. Foram esses os meus materiais de 2017. Espero que vocês tenham mesmo gostado. Então, se você gostou, não esquece de gostar. E comenta aqui o que você mais gostou. E se inscreva no canal. Obrigada por assistirem. E um beijo. Tchau!